Obrigado, hein? Fiquem atentos nas casas, mas se for preciso, nós vamos fazer outras provocações e vamos tomar as ruas. Lembre-se, semana que vem, essa semana tem que ser votado. Reforma da Previdência vai ter recesso, vai ter recesso, é quase um recesso. Nós temos que comprar a reprimoraia que coloca o tagote anticrime do Moro em pauta. Fiquem atentos, pessoal. Rando abraço. Brasil é acima de tudo, hein? Deputado Jardim, faz um balanço dessa manifestação aqui brasileira. O senhor Cidade e Seus Valores. Deputado Jardim prometeu nos falar daqui a pouco, está só esperando a sensação de fotos. É isso. O senhor Cidade e Seus Valores aqui fazendo mais esse registro. Posso mandar para o candidato Jardim? Daqui a pouco nós vamos tentar ouvir o deputado federal, Jordi, que é de Niterói, do PSL. Estamos só aguardando aqui para ele fazer um balanço aqui dessa manifestação. O senhor Cidade e Seus Valores aqui falando no canal do YouTube. O senhor Cidade e Seus Valores aqui falando no canal do YouTube. Vamos tentar falar com o Jordi, vamos? Vamos tentar falar com ele aqui? Vamos tentar gravar com ele? Vamos tentar gravar com o Jordi? Vamos ver. Vamos ver, olha aí. Tira aí, tira aí. Vamos ter o Rô de Niterói aí. Nós estamos aqui aguardando um momento para tentar falar com o deputado Jardim. Vamos ver se consegue, né? Como é que é, né? Tira aí, 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 tira aí. Vamos lá, vamos lá, Jordi, claro, Jardim. Olha, é grande aqui a fora de fédio, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Hoje a preferência é pelas fotos, olha? Não, deixa o pessoal tirar. Porra, porra! Como é que você tá? Seu neto é uma delícia! Meu Deus do céu! Joaquim, nome do meu pai! Seu neto é uma delícia! Ela já vai sair, só um minutinho! Deixa aqui! O pessoal não atirou! Ele vai atirar! Tá bom, tá bom! Vamos lá! Show! Cláudio! Aqui, concorda! Olha pra cá, amor! Você que gosta, né? Eu queria entrevistar ele por sua cidade e seus valores! A gente vai dar um balanço! A gente vai dar rapidinho! A gente sai ali pra liberar a pista! Só pra calmar aqui! Aqui, Jordi! Aqui, Jordi! Aqui, a senhora! Aqui, nós vamos tentar falar com o deputado Jordi, né? Pra ele fazer um balanço aqui da... Dessa manifestação... Obrigado, Jordi! Obrigado pela ajuda! Obrigado, Ian! Eu sou soldado! Deputado Jordi! Falando por sua cidade e seus valores, fazendo um balanço aqui dessa manifestação de hoje! A manifestação hoje foi uma manifestação que superou nossas expectativas, porque nós pensávamos que, tendo uma manifestação tão próxima da outra que teve recentemente, com pautas um pouco semelhantes... Naquela, a gente estava lutando pela reforma da Previdência, pelo pacote anticrime do Moro, pelo governo Bolsonaro... E essa tá muito próxima, foi muito próxima, então a gente achava que, de repente, não ia ter tanta repercussão, não ia ter tanta mobilização... Mas eu acho que, com esse fato que ocorreu, essa injustiça que estão cometendo com o ministro Moro, de quererem desqualificá-lo, de quererem mostrar que ele tem uma imagem corrompida, que ele teria um viés ideológico, parcial, querendo destruir a Lava Jato... A população, realmente, foi às ruas, se mobilizou, ganhou o corpo, a manifestação, por conta dessa bandeira do Sérgio Moro, que é uma figura que hoje já demonstrou que tem um apoio total da opinião pública... Ele tem, digamos assim, uma imagem que acho que é indestrutível na política, porque ele é uma pessoa que lutou contra a corrupção... Luta contra a corrupção, lutou com a força-tarefa da Lava Jato, que é a maior força-tarefa do mundo, contra um esquema de corrupção que foi do PT, a sistemática quadrilha do PT, o que eles fizeram no Brasil... Então, ganhou muita força com essa manifestação, essa injustiça que estão fazendo com o ministro Sérgio Moro. Então, muito feliz que a população de Niterói aderiu em peso a essa manifestação. Deputado, eu ouvi você falando no microfone, separando um movimento daquele que pede a intervenção. Pode esclarecer isso? Sim, nós não somos a favor de intervenção. Se fôssemos a favor de intervenção, não teríamos ido nas urnas para votar Jair Bolsonaro em peso em seus deputados. Deputados, nós somos a favor da democracia. Que a gente possa restabelecer a democracia, restabelecer, na verdade, um sistema que foi tão corrompido por anos de presidencialismo, coalizão, corrupção e fisiologia, através das urnas. E não com intervenção militar, que é inconstitucional. A gente vê uma manobra muito grande lá na sua casa para desmontar esse governo Moro e talvez até num sistema íbido com o parlamentarismo. Como é que você está vendo essa manobra? Ou eu estou enganado? Não, é verdade. Como determinados segmentos do Legislativo, sobretudo na Câmara dos Deputados, que são 513 deputados, como eu falei, existe essa questão do presidencialismo de coalizão. Quando você não consegue ter a maioria dos partidos contigo, eles acabam querendo fazer essa manobra do presidencialismo branco, do parlamentarismo branco, querendo excluir, deixar isolado o executivo. O grande mal do nosso país é que nós temos muitos partidos. E aí, essa prática de violência se perpetua há muito tempo. Entra um presidente, aí ele tem que negociar estatal, negociar ministério, negociar cargos. E caso ele não faça isso, ele não tem sua base de apoio. E isso está acontecendo agora conosco. Nós, na verdade, não nos rendemos esse presidencialismo de coalizão, isso foi uma promessa de Jair Bolsonaro na sua campanha. E aí, está tendo esse revanchismo por parte de certos segmentos do Legislativo. Mas, nossa promessa foi essa, estamos cumprindo. E a força das ruas, da população, da opinião pública, vai fazer com que a gente possa avançar nisso aí. Me perdoa, mais uma pergunta para a gente finalizar. É a última, né? Veja bem, eu sei que você está cansado. Esse convênio, essa aliança com o bloco europeu, como é que você vê isso para a nossa economia? É muito importante. A União Europeia com o Mercosul movimenta um quarto da economia do mundo, economia global. Então, foi muito importante, já era, digamos, um pacto, né, que já estavam se perpetuando já essas negociações há mais de 20 anos, 22 anos. Isso foi uma grande vitória desse governo, pode-se dizer assim, foi uma vitória desse governo. Que o Jair Bolsonaro está demonstrando que, apesar de todos esses revanchismos da política interna que ocorre, sobretudo no Legislativo, ele está se articulando, negociando, tendo uma boa negociação com os outros países e com outros blocos, para fomentar a nossa economia e também fazer o Brasil se desenvolver. Deputado Jardim, você falou para o grupo Sua Cidade e Seus Valores, é o bloco, um grupo intenso, que discute sua política. Muito obrigado por sua gentileza e dispensar este momento aqui. E parabéns pelo assédio fotográfico que você teve aí ao término do movimento. Isso daí é o que me deixa mais feliz na minha, digamos, profissão, né, o que eu escolhi. Eu acho que você sair como político nas ruas e as pessoas gostarem de você, você poder sair tranquilo, sem ter ninguém querendo te atacar nem nada, mas querendo te abraçar, é o que há de mais gratificante na carreira de um político. Sucesso no seu caminhado, no seu empreitado. Um abraço. Falamos aqui com o deputado federal, Jordi, né, deu uma bela entrevista aqui para o professor Cidade e Seus Valores, e nós vamos aqui terminando, né, e com certeza mais tarde você pode ver essa entrevista aqui no canal do YouTube e no grupo Sua Cidade e Seus Valores. Nelson Carneiro, da Praia de Caraí, neste momento no encerramento da manifestação Pro Moro e Pro Lava Jato.